E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, já vai deixando o like pra gente bater a nossa meta de 5 mil likes e também se inscreva no canal porque a gente tá muito próximo de bater 300 mil inscritos, porque hoje vamos decidir se a gente vai ou não contratar o tal do Roberto Firmino, que atualmente joga como reserva do Bayern de Munique, mano. E galera, vamos combinar, mas 78 milhões é muito barato, o valor de mercado é 101 milhões, né? Vocês acham que eu vou deixar escapar essa oportunidade de contratar o Roberto Firmino, o mito, jogador de seleção brasileira? Vocês acham que eu sou maluco? É claro que a gente vai contratar, já vou aceitar os termos logo de cara, mano. Contratamos Roberto Firmino, 18 milhões de salários, 78 milhões de taxa de transferência. Bom, então é o seguinte, agora vamos jogar contra o Grêmio fora de casa pela Copa do Brasil. Primeiro jogo ganhamos de 3x0, então temos aí uma pequena vantagem, só que antes eu quero ver o meu time, quero ver o meu elenco, galera. E pra iniciar, bora fazer o seguinte, eu vou colocar o Clayton pra jogar nessa posição aqui, como ponta direita. Vou colocar o Firmino pra entrar como titular, vou tirar o Vinícius Júnior que tá com a setinha pra baixo e vamos colocar o Linko que simplesmente imita quando a gente escala ele, né? Vou tirar o TR e vou colocar o Zuma pra jogar. O overall vai cair um pouquinho ali, cara, mas ele é mito, ele vai arrebentar. E sinto muito o Richard, mas o nosso novo capitão vai ser o Zuma, galera. E talvez, galera, não sei se eu vou deixar o Muralha como jogador titular ou se ele vai ficar no banco de reserva. Diga aí nos comentários o que a gente deve fazer. E agora a gente precisa entrosar essa equipe. Ataque Lincoln Clayton e Roberto Firmino. Vinícius Júnior entra no segundo tempo porque tá cansado. Vamos lá pro jogo de volta? Vou só fazer o seguinte, bora mexer aqui no uniforme. Jogar com o uniforme 4 aqui do Grêmio. E esse aqui o número 3 da Chapecoense. E é isso, né, galera? Partiu e seja o que Deus quiser. Vamos pro jogo. Aí tá o nosso mito Roberto Firmino. Rola a bola, começa o jogo. E o Roberto Firmino, ele chega aqui usando a 21. Eu não sei se ele ainda merece usar a camisa 9, né, galera? Afinal, o Clayton, eu acho que ele merece mais a camisa 9. Olha só o Zoom, a primeira participação. Eu acho que o Clayton merece mais a camisa 9 pelo que ele fez aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil. E pelo que ele fez na temporada, lá na primeira temporada, jogando no cinzinho. Nossa, chegou! Tá bem, Lincoln. Carregando, tá pedindo o Firmino. Bela bola no Firmino. Olha só, já pegou na bola, participou, tocou atrás. Tentou o toque pelo meio, a bola quase ia chegando no Clayton, mano. Tocou na frente. Marcando muito bem. Olha lá, tá passando o Firmino. Tabelinha, Firmino. Passa o Firmino, passa o Firmino. Primeira tentativa do Firmino. Bateu pro gol! Primeira tentativa, galera. Eu não acredito que eu errei esse gol, mano. Olha isso, cara. Que velocidade, mano. Que velocidade, galera. Tentou ganhar. Arrancou, tocou na frente. Deu buscar. Firmino tá pedindo a bola. Lançamento pra Firmino. Chega batendo de primeira. Firmino dominou. Bateu pro gol! Galera, o nosso time começa a ganhar uma nova cara, mano. Olha só o que um centroavante sabe fazer, mano. Dominou e chutou, só que não foi pro gol, mano. Mas é isso que eu quero, Firmino. Firmino teve duas chances claras de gol. Deixou passar. Bateu pro gol! Luan. Primeiro chute perigoso do Grêmio. Fim de papo, galera. Por enquanto, 0x0. Tivemos algumas chances. Dois chutes da Chape contra quatro do Grêmio. Eu tô preocupado com o Zuma. Tem algumas bolas que ele tá deixando passar com muita facilidade, galera. Se bem que é o primeiro jogo dele, vamos dar um desconto também, né, Bernardo? Passou, passou, passou o Firmino. Belo passe do Firmino. Chegou o Richard. Chegou o Richard. E a cavadinha pro gol! Tá lá dentro, galera! Olha o que o Firmino fez, mano. Olha só. O Richard ganhou no empurrão, na força física. Belo passe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chega batendo de primeira. Firmino! Caraca! Meu Deus! Olha isso, galera. Olha isso, galera. Que louco, mano. Meu Deus! Bola no Luan, bola no Luan, bola no Luan! Pro gol! E é 2x1, galera. Lançamento do goleiro. Olha a defensa boa, mano. Caramba! Ganhou na corrida do TR. Galera, seguinte. Bora mexer no time. Nosso time tá jogando bem. Paquetar pra jogar no lugar do Arthur. E também tirar o Lincoln pra entrada de Vinícius Júnior ali. Boa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pra Dudu. 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 Meu Deus! Meu Deus! Vai, Zuma. Ganha pra nós, Zuma. Sobe, Zuma. Nossa, cara. Esse Zuma não tá legal, não, galera. Maidana bem melhor. Saiu jogando errado. Saiu jogando errado. Saiu jogando totalmente errado. Pro gol! Luan é rápido, é mala. E eles empatam a partida, galera. Fora de casa também é complicado, né? Eu saio jogando totalmente errado, mano. Olha o que eu fiz, galera. Olha o que eu fiz, mano. Esse é um gol que é planejado. Fim de jogo. Conseguimos um empate fora de casa. Primeiro jogo ganhamos de 3x0. E avançamos pra próxima fase da Copa do Brasil. Bom, então é o seguinte. Quem avança pra próxima fase é o Atlético Mineiro. Santos 5x0. Atlético Paranaense 8x0 no Internacional. Cruzeiro ganha de 3x2. Flamengo 5x0 no Panaclube. E o Fluminense 4x0 no Corinthians. E vamos pegar o Vasco nas quartas de final. O Santos vai pegar ali o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Cruzeiro. E o Flamengo enfrenta o Fluminense. Teremos um Fla-Flu, ó. E, galera, é o seguinte. A nossa grande estreia aqui pela Libertadores. Porém, tem um grande problema. Que vamos jogar a fase de grupo, né? Se a gente perder pra esse time aqui, o Ant-Khan, a gente tá fora da Libertadores. Serão dois jogos. Porém, vamos decidir dentro de casa. Eu quero ver quais são os times que estão jogando a Libertadores aqui. Pelo menos nessa fase de grupo. Uai, galera, o Grêmio também conseguiu vaga na Libertadores, cara. O Grêmio ficou em 7 no Campeonato Brasileiro. Ah, galera, o G6 virou G7. Porque, se eu não me engano, o Atlético Mineiro venceu a Copa do Brasil. E aí aumentou mais uma vaga na Libertadores. E, galera, eu vou tirar o Richard. E vou dar uma chance pro Rodrigo Hernandes, que tá com a setinha pra cima. Isso aqui é muito bom. E agora, vamos colocar o Nathanael pra jogar na posição do Bruno Pacheco. E o nosso espírito aumenta pra 84. E é isso, galera. Galera, vamos lá pro nosso primeiro jogo aqui da Libertadores. Quem perder tá fora. Vamos lá. Vamos lá, galera. Rola a bola. Começa o jogo. A nossa grande estreia na Libertadores. A gente tem time, mano, pra ser campeão. Só que a gente precisa ter mais foco, mais concentração e não vacilar nas jogadas, né? Já deu pra ver que o time da Libertadores toca bastante a bola. E isso vai ser um problema. Bora, Dudu. Isso aí. Toca atrás. Olha só, o Rodrigo Hernandes perdeu. Vai pra cima. Volta, 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 volta. Nathanael na marcação. Lançamento na área. Thierry sai de Andrei. Bora, 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 bora. Pra cima. Olha o toque. Pelo meio. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu Santos. Vem chegando pra cima. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cortou bonito. Lançou na área pra Guilherme de cabeça. Pro gol. Olha esse Dudu, mano. Ninguém marcou o cara. Ninguém. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Meu Deus. Ele parou de correr. Ele parou de correr, galera. Fim do primeiro tempo. Estamos perdendo de 1 a 0, galera. Foram dois chutes dele contra um nosso e a gente não tá bem jogando fora de casa. Bora fazer o seguinte. Eu vou tirar o Firmino aqui do meio campo. Coloco ele no ataque. E vou colocar o Paquetá pra jogar nesse segundo tempo, mano. Eu acho que assim o nosso time vai jogar melhor, hein, mano. Espetáculo de lançamento, hein. Do Santos. Do Santos. Vai, Tier. Vai, Tier. Vai, Tier. Vai, Tier. Boa, Tier. Perdeu a bola. Levou um corte. Pelo meio. Lançou na frente de cabeça. A bola passou direto. Lançou na frente. Passa. Lincoln na frente. Boa. Vai. Firmino. Juninho. Ah, meu Deus do céu. Bora, Rodrigues. Bora, Rodrigues. O Rodrigues não ganhou uma. Impressionante. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Bom, Arthur. Esse Arthur jogou um absurdo, mano. Paquetá. Segurou demais. Vai, Paquetá. Toca a bola. Ah, Firmino. Ah, galera. Vou ter que tirar o Linco. Colocar o Iago Pikachu pra jogar aqui, mano. Improvisado, né, como segundo atacante aqui. Vou tirar o Rodrigo Hernandes. Tá jogando nada. E deixar o Richard mesmo, galera. Volta pra marcar. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Meu Deus do céu. Perdeu. Perdeu, cara. Ele vai tentar tocar aqui pelo meio. Driblou. Lançou. Só não pode levar mais um gol. Só não pode levar mais um gol. Só não pode levar mais um gol. Termina, juiz. E apita o árbitro. Fim de jogo. Perdemos fora de casa de 1x0 no primeiro jogo da Libertadores. Já deu pra sentir aí o clima da Libertadores, né, mano? É, mano. Perdemos o primeiro jogo e o Grêmio empatou em 2x2, hein? Godoy Cruz ganhou de 1x0 e o Delfins 2x0. Mais um jogo fora de casa, só que agora pela Copa do Brasil contra o Vasco. Galera, fora de casa. Vamos deixar o Jandrei descansando, beleza? Alex Muralha ali. Vamos deixar o Jandrei dando aquela descansada. Temos o Lucas Paquetá aqui com o setinha brilhando. Com certeza ele vai evoluir pra caramba agora. É uma equipe forte, galera. É uma equipe forte, só que o nosso time também não é uma equipe fraca, não. Beleza? Vamos lá. Olha pra cima. Bola na frente pra Caio Monteiro. Alto dos dois gols nas últimas partidas. Ê, Muralha. Esse Caio Monteiro é rápido, viu, mano? Pela bola pro Dudu. Cortou. Foi pra cima. Tocou no Paquetá. Pra cima Paquetá. Já tocou a bola. Lá vem Arthur de novo. Clayton. 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 Arrancou o Clayton. Arrancou o Clayton. Bate pro gol. Vambora, mano. Voltou. Pra cima. Valdívia. Boa Valdívia. Boa Valdívia. Soltou no Paquetá pra cima deles. Bora Paquetá. Bora Paquetá. Segura demais. Vai em cima. Vai em cima. Tierre. Vai em cima. Tierre. Passou direto. Mais dano. De cabeça. Tira daí. Aí não. Aí não. Meu Deus do céu. Bola lá no Gagliardo. Ei, Muralha, hein? Ei, Muralha, hein, mano? Ô, Muralha. Ô, Muralha. Passa, 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 passa. Chegou. Protegiu. Tocou na frente por cima. Olha o toque pra Clayton. No fim do primeiro tempo, levamos um gol de vacilo, galera. Um gol de vacilo, mano. O time continua tentando empatar o jogo. Passa, Vinícius Júnior. Boa. Passa, Cleiton. Pediu a bola na frente. Tá impedido, não. Passa, Vinícius Júnior. Pô, Vinícius. Passa, descentraliza, Vinícius. Passa, 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 passa. Nossa, mano. Sai jogando com o Pacheco aqui, mano. Sai jogando com o Pacheco aqui, mano. Sai jogando com o Pacheco aqui, mano. Sai jogando com o Pacheco. Que jogada linda. Ele perdeu. Ele tocou. Chega batendo. Meu Deus, essa bola não passou. Arthur tocou. Paquetá entrou no jogo pra fazer. Falei, galera, que o Paquetá ia fazer o gol. A setinha brilhando. O cara é guerreiro, mano. Mas que jogada do Arthur também, hein, mano. Olha só. Tomou a bola e entregou na cara do gol. Tá lá dentro. E bora tirar o Valdívia e vamos colocar canteiros pra jogar, mano. Vamos lá. Vai, 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 vai. Bola pelo meio. Nossa, Pacheco. Que eu confio em você, Pacheco. Vai pra cima, Pacheco. De jogo, empate em 1x1 dentro. San Junuário. Um ótimo resultado aqui na Copa do Brasil fora de casa. Bem melhor do que aquele outro resultado contra o Flamengo que perdemos, se não me engano, de 3x0, né, galera? Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro ganha. A gente empata. O Cruzeiro perde de 3 e o Flamengo, mano. Olha esse Flamengo. 3x0. E agora é a partida de volta pela Libertadores. Temos que ganhar. E agora o que a gente faz? Mano, o Lucas Paquetá tá brilhando. Eu vou deixar de novo. E, galera, vou deixar o Thierry aqui no banco. Colocar o Zuma, que tá bem descansado. Estamos perdendo de 1x0. E se a gente quiser, mano, continuar na próxima fase, a gente precisa simplesmente imitar nessa partida e ganhar de 2x0. 2x0. Lá vem Paquetá. Tá passando o Cleiton. Já pediu a bola. Cleiton na frente. Lá vem Cleiton. Valdívia tentou marcar. Volta Pacheco. Pô, Pacheco. Do Santos é perigoso. Do Santos é perigoso. Esse do Santos é perigoso. Bora, Pikachu. Isso. Vai, Pikachu. Tocou bem. Passou o Pikachu. Passa, Cleiton. Bola no Vinícius Júnior. Tocou atrás. O toque do Vinícius Júnior não foi legal. Sobrou no Cleiton. Tentou a batida. Não é possível que eu não fiz esse gol, mano. Beleza. Saiu tocando totalmente errado. O Cleiton lá vem carregando. Tocou na frente pra Vinícius Júnior. Garoto, Vinícius Júnior foi pra cima. Vem chegando o Vinícius. Vai tentar o toque atrás. Quem chega batendo? O Cleiton. Pro gol, meu garoto. Tudo igual, galera. Um a um. Que jogada bela, hein, mano? Que jogada bela com o Vinícius Júnior na ponta. E o toquezinho atrás pra Cleiton. Sonho pro rápido fundo do gol. Isso. Que bolão. Passa Vinícius. Chega batendo pro gol. Vinícius. Meu Deus. Quem vai bater vai ser o Valdívia. O Deus das faltas. Tem que entrar. Vai ser difícil. Vamos tentar. Vamos tentar. Partiu. Bateu no meio. Meio. É, não dá, mano. Meio não dá. Fim do primeiro tempo. Estamos ganhando de 1 a 0. Por enquanto, tem nada garantido. O jogo tá bem pegado. Quatro chutes da Chape dentro de casa. A gente tá indo bem. Só que falta mais um golzinho pra avançar pra fase de grupos da Libertadores. Vamos lá. Embaixo. Olha que virada de jogo linda. Que virada de jogo linda. Bora, Pikachu. Bora, Pikachu. Fecha aí. Pikachu lançou na área pra Nathanael. Olha o gol na trave. É muita sorte. Vamos agora para a cobrança de penalidades máximas. Galera, pênalti direto, mano. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Partiu, Firmino. Bateu. Bora, vambora. Só pegar, só pega, só pega, só pega, só pega, só pega. Pegou. O que aconteceu ali, mano? Só fazer pra quietar. Só fazer pra quietar. Partiu, pra quietar. No canto direito. No cantinho do gol, mano. Só pega, só pega. Vai bater pro lado ali. Só pegar, só pegar. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do Jandrei. É muito mito, mano. Jandrei é muito mito. Valdívia. Bateu do mesmo lado. Vai, Valdívia. Vai, Valdívia. Muito fraco. Muito fraquinho. É gol. É gol. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Se pegar, acaba. Do Santos. Partiu. Bateu. Jandrei fez três defesas. Espetacular. E com certeza, ele merece ser titular, pelo menos nessa temporada. Muralha? Sinto muito, mas tu vai ficar no banco, bicho. E quem avança pra próxima fase é a Chapecoense. O Grêmio também avança. É... Universidade de Chile também avança. Concepcion também avança. Sampaio avança. E Delfins também avança pra próxima fase. E agora, vamos jogar contra o Vasco no jogo de volta pela Copa do Brasil. Quem perder tá fora e quem ganhar avança pra semifinal da Copa do Brasil, galera. Eu não sei se vai dar certo, só que eu vou puxar um pouquinho o Cleito pra jogar como centroavante. E também o Lincoln pra jogar como segundo atacante. O overall aumenta pra 72. Vamos lá, galera. Rola a bola, começa o jogo. Por enquanto, 1x1. Precisamos só de uma vitória. Protegeu, tocou. Lincoln. Lincoln tocou na frente. Para Nathanael. Protegeu. Tocou no meio pra Lincoln. Tocou atrás. Tocou no... Cleiton Brata e pro gol! Meu Deus do céu! Olha que jogada com o Nathanael. Tocou no Lincoln. Tocou no Firmino. Deixou a bola passar e o Cleiton bateu de esquerda, mano. Firmino tá passando. Bora, Firmino. Bora, Firmino. Passa, Firmino. Bela bola no Cleiton. Chegou. Tocou atrás. Passa. Pikachu tocou na frente. Vai, Cleiton. Lança na área. Pra Firmino bater pro gol! Gol! Tá lá dentro, meu garoto! Falei que ia botar o time pra cima, galera. Cleiton, Firmino e Lincoln, galera. No primeiro tempo, vitória de 2x0 com gol de Cleiton e gol do Roberto Firmino. Cara, vai ser difícil escolher um camisa nova, hein, galera? Eu não sei pra quem eu vou dar a camisa nova. O Lourenço já saiu da Chapecoense e a camisa nova tá vaga. Eu não sei pra quem eu vou dar a camisa nova. Voltar. Procurando opções para o passe. Tentou encobrir a zaga. Ele está tentando por ali. Conseguiu evitar a saída. Lançou na área. Meu Deus do céu! Firmino. Firmino. Boa, Firmino. Olha quem tá passando o Cleiton. Que bolão. Que virada linda de bola. Bora, Cleiton. Tá acima, Cleiton. Tá acima, Cleiton. Tá acima, Cleiton. Vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Vai levando. Tocou. Ajeitou. Tocou de novo. Limpou. Chutou pro gol! Em cima, Pikachu. Vai. Vai. Boa. Boa. Chega chutando pro gol, Pikachu. Faz uma em cima. TR. Não deixa os caras tocar assim, não. Não deixa os caras bater desse jeito. Não vem sobrando uma. Chegando. Pro gol! Bruno Paulista, cara. Bruno Paulista, galera. Deixa eu ver o que esse Zuma fez. Bateu, beleza. Ele deu o carrinho pra evitar. Meu Deus, cadê o time? Fecha, fecha, fecha. Boa, boa, boa. Levanta, levanta. Valdívia, vai Valdívia, vai Valdívia. Toca na frente. Que boa. Que bolão pro Firmino. Que bolão pro Firmino. Que bolão pro Firmino. Vai, 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 vai. Vai, 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 Firmino. Vai, Firmino. Chega batendo pro gol, Firmino. Ó, 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 ó. Olha essa jogada do mestre. Olha a jogada do mestre. Olha a jogada do mestre. Pênalti. Pênalti, filho. E aí, Juizão? Galera, bora colocar o Vinícius Júnior pra bater esse pênalti justo. Porque foi ele que... Foi ele que cavou o pênalti, né, mano? Então, vamos lá, Vinícius. Partiu, Vinícius. Bateu! E tá lá dentro, galera. Pra decidir quem vai logo pra semifinal aí da Copa do Brasil, hein, mano? Olha lá o pênalti que ele sofreu. O goleirão saiu um gol louco também, né? Tranquilidade do garoto Vinícius Júnior. Boa Zuma. Boa Zuma. Boa Zuma. Passa Cleiton. Que bolão. Que bolão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha que mentira, mano. Será que dá tempo de fazer mais um? Será que dá tempo de fazer mais um? Será que dá tempo, Vinícius Júnior? Será que dá tempo, Vinícius Júnior? Bate pro gol. Errou, mano. Cara, eu erro muito o gol, galera. Apita o árbitro, fim de jogo. Ganhamos de 3x1. Poderia ser muito mais, hein, galera? O nosso time tá muito forte, cara. Essas contratações geralmente mudou o estilo de jogo da Chapeca jogar. E quem vai pra semifinal? O Atlético Mineiro, Chapecoense, Atlético Franense e o Flamengo. E o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, é o Atlético Mineiro. E a gente vai jogar contra o atual campeão, galera. O Atlético Franense enfrenta o Flamengo. Já pensou a final da Copa do Brasil sendo disputada entre Chapecoense e Flamengo, galera? Já pensou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça do like, se inscreva no canal e me siga no Facebook, Twitter e também no Instagram. E voltamos na segunda pra jogar de volta a Master Liga contra o Atlético Mineiro aqui pela semifinal da Copa do Brasil. Muito obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Valeu, falou e tchau.